Fala galera! É a galera do sim! É a galera do sim! É sim, mas não! Eu queria pedir pra que todos tenham de pé! Porque aqui é o espaço do sim, todos somos vocacionários! Sim, sim, sim! Sim, 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 sim! Somos vocacionários para nas iras! Sim, sim, sim! Eu quero de vocês! Sim, sim, sim! Somos vocacionários para nas iras! Sim, sim, sim! Vocaciono quero mais! Sim, sim, sim! Eu sou vocacionado na usira! Sim, sim, sim! Vocaciono quero mais! Tá bonito, hein? Tá bonito! Eu acho que pode melhorar... Se a gente fizer em pagode! O que é isso? Crente também samba! Vamos brasileirar isso aqui! Tchep, 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 tchep! Sim, sim, sim! Sim, sim! Eu sou vocacionado na usira! Sim, sim, sim! Vocação quero mais! Sim, sim, sim! Eu sou vocacionado na usira! Sim, sim, sim! Vocaciono quero mais! Não, não nasci pra ser pastor! Muito menos professor! Missionário nem pensa! Meu passaporte venceu! Meu pastor não aprovou! Então me diz pra onde eu vou! Foi aqui que Jesus me ensinou! Minha missão é onde estou! Basta eu dizer sim! Foi aqui que Jesus me ensinou! Minha missão é onde estou! Basta você dizer sim, 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 sim! Eu sou vocacionado na usira! Sim, sim, sim! Vocaciono quero mais! Sim, sim, sim! Sou vou vocacionado na usira! Vocaciono quero mais! Show de bola galera! Agora eu queria pedir! Pra que você fique atento! Aí ó! Mexe o braço! Levanta o braço assim ó! Espremiça! Porque agora... Solta o som DJ! Vem comigo! 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 J.P. na estraia Amassa, amassa, amassa a batata Amassa, amassa, amassa a batata Amassa, amassa, amassa a batata Agora assim ó, unha de gata, unha de gata, unha de gata arranha Unha de gata, unha de gata, unha de gata arranha Faz uma massagenzinha no lóbulo assim, devagarzinho, devagar Agora dá um beijinho na mão lá em cima assim E pedala Robinho, vira pro outro lado e vem comigo Olha o Karatê, olha o Karatê Olha o Karatê, o Karatê, o Karatê Olha o Karatê, olha o Karatê Olha o Karatê, o Karatê, o Karatê Agora vem comigo no tecladinho do MSN, no Facebook Manda aquele recado aí pra aquela menininha que você conheceu Oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Belezinha? Agora faz aquele cafunézinho Oh, guti guti Oh Mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima Pedala Robinho, troca Vai tá contigo, brega Beleza E aí, por favor Juizinho Que tá contigo, right? Vai tá contigo João, tá contigo, é o Karatê Que tá contigo? Que tá contigo, é o Karatê tat Alicia, ele tá contigo Aplausos 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 O que é isso? 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 nesse lugar, amém, Senhor, queremos sentir a Tua presença aqui nesse lugar Jesus, precisamos de Ti Deus, ó Senhor, ajuda-nos, para que a gente consiga perceber a Tua presença, ser desafiado pela Tua Palavra Senhor, crescer contigo e entender verdadeiramente a nossa vocação, entender o propósito que a gente está aqui nessa terra Deus, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer Senhor, é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Sim, todos somos vocacionados, é um ambiente familiar, hoje pela manhã ouvimos uma missionária, falando das suas experiências e agora, à noite, vamos ouvir a mãe dela, queria chamar aqui a Soraya, missionária que fundou a Cristolândia, juntamente com o pastor Humberto, há três anos atrás, ela que também é de salvador, eu queria pedir para que você fique atento agora, ao que Deus quer falar ao seu coração através das experiências dela. Queridos irmãos, coloquei minha vida para contribuir na obra missionária, e quando pensava que era hora de parar, de me aposentar, fui desafiada junto com a minha família, para juntos aceitar esse desafio na Cracolândia, ficamos pensando, o que seria largar tudo, e sair de uma cidadezinha interiorana, onde morávamos, numa vidinha tão acomodada, ir para uma metrópole chamada São Paulo, com o sonho de transformar a Cracolândia em Cristolândia. Meus olhos se depararam a um texto da palavra de Deus, que nos diz assim, aquele que não é capaz de largar pai, mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim, assim, diante desse grande desafio, eu coloquei a minha vida diante do Senhor, e disse, Senhor, eu estou pronta para ir, eu estou tão pronta para ir, Senhor, que eu só preciso de uma botija de água e um colchão para fazer a sua obra, e sair da minha cidadezinha com a mala, com poucas roupas, com o sonho de transformar a Cracolândia em Cristolândia, para a glória de Deus. Minha família ficou para trás, tinha que, meu esposo precisava fazer sucessão pastoral, meus filhos largaram o emprego, transferir faculdade, e eu segui rumo ao chamamento de Deus. na Cracolândia, Deus nos mostrou tantas coisas, crianças de todas as faixas etárias, meninas, meninas, meninos, jovens, adolescentes, idôneos, adultos, e nós ficamos pensando, meu Deus, como vamos fazer? E Deus começou a mover corações, e transformando pessoas, porque para o Senhor nada é impossível. Assim foram chegando, chegando, e nós então, no dia 27 de março de 2010, inauguramos a missão Batista Cristolândia. Um lugar de esperança para vidas, um lugar que as pessoas pudessem ter um novo recomeço na sua história. Abrimos a Casa para Mulheres, o Centro de Formação, fase 1, Centro de Formação, fase 2, trabalhando na capacitação, profissionalização, na fase 3, na reinserção social, entendemos que juntos podemos fazer muito mais. Mas quero finalizar a minha fala, contando para você, que um dia, eu conheci uma mulher que tinha um sonho, que a sua filha fosse liberta do vício, das drogas, o nome dessa mulher é Nivalda. E Dona Nivalda sonhava que um dia a sua filha fosse liberta das drogas, do vício, mas Dona Nivalda não via nada, nem ninguém que modificasse a história ou a vida da sua filha. Dona Nivalda chegou ao fundo do poço com a sua filha. Dona Nivalda deixou de acreditar em tudo e em todos. Certo dia, a filha de Dona Nivalda conheceu a Cristo. Cristo mudou a vida da filha de Dona Nivalda. E a filha de Dona Nivalda, além de aceitar a Cristo, se batizou, colocou a sua vida diante de Deus. Depois, a filha de Dona Nivalda influenciou toda a sua família e colocou-se à disposição do Senhor para contribuir humildemente na obra missionária. Eu sou a filha de Dona Nivalda, que um dia coloquei a minha vida para servir ao Senhor e contribuí na obra missionária. Querido irmão e irmã, já abrimos Cristolândia em Recife, já abrimos Cristolândia, vamos abrir agora em Minas Gerais, Brasília, abrimos no Rio de Janeiro, nós podemos fazer muito mais. Vamos juntos transformar as Cracolândias em Cristolândias para a glória de Deus. Sim, todos nós somos vocacionados. Amém. E como Deus tem feito coisas maravilhosas aqui no Brasil, principalmente ali na Cristolândia, libertando homens e mulheres das drogas, Deus também tem feito nas nações, nesse mundo afora. E eu queria chamar aqui o fundador desse projeto há nove anos, Marquinhos, meu brother. Chega aí, irmão. Queremos ouvir as experiências de Deus na sua vida, nesse mundão afora aí. Chega aí. Uma salva de palmas, gente, para o Marquinhos. Obrigado. Boa noite, gente. Legal estar aqui com vocês nessa noite. Junta de Missões Mundiais, seguindo a visão, de acordo a John Stott, ele declara em seu livro A Igreja é Maior do que você Pensa, que o grande desafio do século XXI é trabalhar com viciado. É tão bonito a gente ver o pessoal da Cristolândia cantando aqui na frente, ministrando. E a Junta de Missões Mundiais, diante do quadro que a ONU presenta, que são 280 milhões de viciados no mundo, nós criamos o projeto PARI, que é o Programa para Auxílio e Recuperação. É a nossa famosa Cristolândia para as Nações. Há nove anos atrás eu fundei o projeto lá no Peru. De repente vocês estão perguntando quantos anos tem esse moleque. Eu tenho 28 anos. Eu venho de um lar evangélico. Meu pai, ele é pastor. Ele foi missionário da Junta de Missões Mundiais por 15 anos. Mas ainda que eu tenha tido esse encontro com a religião, eu nunca tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu lembro que aos 12 anos de idade eu sofria de baixa autoestima e buscava realizar a minha vida com coisas que o mundo dava. Aos 13 anos de idade eu entrei no mundo das drogas. Eu provei o crack misturado com querosene. É o que nós fumávamos fora do Brasil, lá no Peru. É pior do que o crack aqui no Brasil ainda. É uma pasta. E eu lembro que quando eu tive meu contato com droga, eu aparentemente eu tinha encontrado a solução para o meu problema. Porque eu quando eu consumia droga eu me sentia uma pessoa realizada. Eu me sentia uma pessoa feliz, superior. Foi quando eu não tive medo que aquele mundo era um mundo que ia trazer satisfação para a minha vida. E eu entrei com força. Aos 14 anos de idade eu fui preso pela primeira vez. Saí aos 15 anos direto para um reformatório. Fiquei 45 dias nesse reformatório. Quando eu saí de lá, eu entreguei minha vida totalmente à criminalidade, ao tráfico de drogas e ao vício das drogas. E eu lembro que minha vida foi indo de mal em pior. Eu lembro que até os traficantes que conviviam comigo, eles me colocaram para fora das bocas de fumo, porque eu estava roubando até as bocas de fumo para mim consumir droga. Eu lembro que a partir desse momento eu comecei a entender que até as pessoas ruins não queriam mais a minha presença. Então o negócio estava feio para o meu lado. Pedi ajuda para a minha família. A partir daí nós começamos a procurar várias maneiras de eu poder sair das drogas. Com psicólogos, com psiquiatras, com médico. E todo o diagnóstico dado à minha pessoa era o mesmo. Esse menino não tem cura. E eu lembro do último diagnóstico dado por um psiquiatra muito conhecido aqui no Brasil. Quando ele me tratou, ele deu um conselho ao meu pai. Ele falou assim, quer um conselho? Tranca o teu filho no quarto. Coloca na porta, por debaixo da porta, faz um buraco para você colocar café da manhã, almoço e janta. Todos os dias, porque teu filho não pode sair para viver uma vida social, porque ele virou bicho. E outro conselho que esse psiquiatra deu também foi o seguinte. O senhor tem que entender que ele e as drogas são inseparáveis. Sempre quando você colocar café da manhã, almoço e janta por debaixo da porta, coloca um pouquinho de droga também. Porque se ele ficar trancado sem usar droga, ele vai se matar. Lembro que depois desse momento, eu comecei a ter outros problemas com polícia. Eu fui preso outras vezes, ao ponto de quando eu estava cumprindo 18 anos de idade, o departamento que cuida dessa parte de justiça no Peru, eles me ameaçaram me deportar do país. E foi quando eu decidi me internar pela terceira vez, mas eu não queria mudar. A minha família me trouxe para Minas Gerais, junto com a Junta de Missões Mundiais. E eu lembro quando eu cheguei no centro de recuperação, eu tinha ouvido o que eu ouvia a minha vida toda. Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo muda. Eu sou filho de pastor, eu cresci com essa verdade. Mas eu lembro que naquela ocasião especial, o pastor quando pregava, ele dava ênfase que nós não somente temos que ouvir, não somente temos que pertencer a um grupo religioso, mas nós temos que querer provar, ter a nossa experiência com esse Senhor Jesus. E eu lembro que aquela palavra falou tão forte no meu coração, que eu saí naquela noite e olhei para o céu e falei assim, Senhor, eu não creio que o Senhor existe, mas nessa noite eu quero ter essa experiência com o Senhor. Eu quero que o Senhor se manifeste de alguma maneira, mas me prova que o Senhor é um Deus real, me prova que o Senhor existe, não aguento mais sofrer. Quando eu falava aquelas palavras, o Espírito Santo de Deus foi entrando na minha vida. Ele foi tirando todo o vazio existencial que havia em minha alma. Deus quebrou toda a corrente que me prendia ao vício das drogas. Deus quebrou toda a maldição que os psiquiatras falaram. Ele não tem cura, Ele vai morrer assim. Jesus Cristo me mostrou naquela noite. O que é impossível para o homem, é possível para Jesus. Louvado seja Jesus. Jesus me libertou. Jesus não somente me libertou, mas Jesus começou a me falar o seguinte, todos nós somos vocacionados. Você serve para alguma coisa, eu te creio com propósito. Deus falava comigo no centro de recuperação. Fiquei dois anos internado. E Deus falava assim, eu vou te usar de onde eu estou te tirando. Eu não queria aquilo. Um ano quando eu estava internado, eu tive um sonho. Deus me apresentou num sonho de uma forma muito clara. E Deus falou o seguinte comigo, eu vou te usar abrindo um centro de recuperação pelo mundo. E você vai começar pelo Peru, porque você tem uma dívida lá. Eu acordei naquela madrugada e comecei a repreender meu sonho, porque eu não queria aquilo, eu vou estar repreendido em nome de Jesus. Eu não quero esse sonho para a minha vida. E nesse mesmo dia, a Assembleia de Deus foi fazer uma vigília lá. Quem já participou de vigília? De Assembleia de Deus, não de qualquer vigília, não. Assembleia de Deus. Rapaz, fogo desce lá, né? Reteté puro. E eu estava lá naquela vigília. De repente, no meio da vigília, aquela irmãzinha, fogo puro, começa a rodar no nosso meio. E roda, e roda, e roda, e roda, e roda, e roda. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu tenho medo dessas coisas, gente. E eu comecei a ver a mulher rodando assim. E eu, como bom batista, eu levantei a mão e comecei a repreender, porque aquilo é demônio, né, gente? Aquilo não é de Deus. Está repreendido em nome de... E a mulher não caía, a mulher continuava rodando, e rodava, 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 rodava. E eu comecei a ficar com medo daquele negócio. Eu comecei a orar, Deus, já que a mulher, o demônio não está saindo, não deixa ele vir até mim não, porque eu tenho humilde, eu tenho até pesadeira quando isso acontece. Quando eu estou orando, eu sinto um bafo quente na minha testa, eu abro meus olhos e a mulher me olhando. E a mulher fala o seguinte, Deus me trouxe aqui nessa madrugada. E Deus manda eu te dizer que Ele vai te usar abrindo o centro de recuperação pelo mundo? Sim. Você querendo ou não, você escolhe. Ela continuou rodando, voltou para o lugar dela, e foi lá, irmãos, que eu de verdade me entreguei a Jesus. Porque o momento da entrega são duas. Primeiro, quando você tem teu encontro com Deus, teu nome é escrito no livro da vida naquele momento. Outro momento da história é quando você entende por que Deus se manifesta a você, por que Deus te toca. Deus te toca para que você possa tocar a outros. Esse é o propósito da salvação. Fui ao Peru e iniciei o centro de recuperação há nove anos atrás. Iniciei sozinha e estão algumas fotos lá, e eu termino somente contando uma experiência. Trabalhar com viciado não é fácil. Orem, gente, por esse ministério, tanto aqui no Brasil como no mundo. Eu lembro de um caso, o Miguel. Miguel, ele é mais ou menos do tamanho do Rafinha, que está aqui já me apressando por causa da hora. Ele é do tamanho do Rafinha aqui, mais ou menos grandão, forte. E eu lembro que nós internamos ele contra a vontade dele. No Peru tem uma lei que autoriza isso. E a família assina um documento, podemos levar a pessoa na marra. Levamos ele contra a vontade dele. Uma semana a família dele quis tirar ele de lá. E eu falei, senhora, eu acho que ele ainda não está pronto. Não, mas eu quero tirar meu filho, vou dar uma oportunidade para ele. Tiraram ele de lá. Alguns dias depois o telefone toca e era o Miguel. Fala assim, Marcos, eu quero conversar com você, pastor. E eu falei assim, Miguel, vá na igreja, depois do culto nós conversamos. Não, eu quero conversar com você aqui na minha casa. Fui até na casa dele. Cheguei na casa dele, me recebeu muito bem, me abraçou. Falou que estava com saudade de mim e me levou até no quarto dele. Quando chegou no quarto dele, a máscara dele caiu. E ele olhou para a minha cara assim e falou assim, por que você me internou contra a minha vontade? E eu comecei a ficar com medo, lógico, era um cara grandão. E ele falou assim, Miguel, e tua mãe? Não está aqui não? Eu estou com saudade dela. E ele falou, por que tu está com medo? Minha mãe não está aqui não. Eu falei, não, não estou com medo não, só estou com saudade dela. E ele falou assim, eu vou te matar. Estou com um revólver debaixo da cama e vou te matar. Por que você me levou contra a minha vontade? Aí eu comecei a tremer, a chave da fechadura estava lá. Eu peguei e abri a porta, dei um chute na porta e saí correndo. Falei, é melhor você morrer correndo que morrer parado. Aí eu saí correndo. Quando cheguei na porta que dava para a rua, eu fiquei preso num corredor de um metro e meio de largura e a porta que dava para a rua estava fechada sem a chave lá. Então eu já fui preparado, dei uma voadora na porta. A porta nem se mexeu, era aqueles portões grossos de madeira. Doeu a minha perna. E eu comecei a me jogar contra a porta e nada. Comecei a gritar, gente, socorro, o homem aqui vai me matar. A unção da surdez, não sei se existe a unção, mas caiu naquele bairro porque ninguém ouvia nada, engraçado. E eu falava assim, gente, ninguém está ouvindo, o cara vai me matar. E ninguém ouvia nada. De repente vem Miguel na minha direção. Ficamos presos num corredor de um metro e meio de largura. Mas Miguel não vem com arma na mão, não vem com revólver. Eu falei, ah, menos mal, ele não está armado. Ele vem com a tesoura. De repente ele chega perto de mim com a tesoura. Ele levanta a tesoura e fala assim, ó, eu vou te matar. Eu coloquei a mão no coração dele e falei assim, eu vou orar por você, Miguel. Que fé, né, gente? Estava morrendo de medo mesmo. Botei a mão no coração dele e falei assim, eu vou orar por você. E comecei a aclamar pelo sangue de Jesus. Aquele jovem não queria oração. Pegou na minha mão, tirou, botei de novo na mão dele. Ele tirou, botei no coração dele. A tesoura caiu da mão daquele jovem. E eu tremei igual vara verde, né? E de repente que a tesoura caiu da mão daquele jovem, ele começou a tremer. Eu falei, ó, a oração está dando certo. A tremedeira está saindo de mim, está entrando nele. E ele tremia, ele caiu de joelhos, chorando igual uma criança. Ele levantou. Ele me pegou pelos ombros assim e falou assim, cara, qual é o segredo? Eu preciso ter o que você tem também. Essa paz, quando você fala, você transmite. O brilho que sai do teu rosto. Eu preciso ter isso. Eu te conheci adiante. Você foi expulso do país. Hoje as pessoas te pedem ajuda. Eu quero ser assim também. Eu falei que o Espírito Santo era o segredo. Ele arrumou as malas dele, se internou no projeto. E ele está aqui se batizando. Deus fez a obra na vida daquele jovem. Não somente na vida dele. Mas eu lembro do dia do batismo, a sua mãe entrou católica. Ela nunca entrou no nosso templo. E ele entrou dizendo o seguinte, como eu não vou acreditar no Deus dessa igreja? Como eu não vou acreditar no Jesus do pastor Marcos? Como eu não vou acreditar no Deus que transformou minha casa? Que transformou meu filho? Ela se ajoelhou lá no altar. Ela confessou os seus pecados. E aceitou a Jesus naquela manhã. Louvado, Senhor Jesus. Jovem, todos nós somos vocacionados. Que o Senhor nos abençoe. E que você possa se unir a nós. São 280 milhões de viciados que precisam da nossa ajuda. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Quero chamar aqui agora o pastor Fernando Brandão. Que está à frente do trabalho da Junta de Missões Nacionais. Um servo de Deus. E vai trazer a palavra para nós nessa noite. Amém? Então abra o seu coração. Para o que Deus quer falar através desse servo. Mais uma vez nessa noite. Amém. 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 E amém. Deus é maravilhoso. Deus tem falado tremendamente aos nossos corações nesta noite. O poder do Evangelho vai além daquilo que podemos imaginar. Ver essa turma do Coral Cristolândia cantar aqui nessa noite. É impressionante. E eu quero louvar a Deus e agradecer a vida de todos os missionários. Que tem trabalhado com esse projeto Cristolândia. Gente que deixou casa, deixou vida e se entregou a essa obra. Viu, Soraya e Humberto. E toda a equipe de vocês. Equipe de São Paulo, equipe do Rio, equipe lá de Vitória, equipe lá de Recife. Toda a equipe Cristolândia. Gente que trabalha na madrugada. Gente que se dá pela vida de uma pessoa na consciência de que uma alma vale mais do que o mundo todo. Eu quero render o meu tributo de gratidão a todos vocês. Que fazem essa história. Que deixam-se usar pelo Espírito de Deus. E que são vocacionados. E que não titubearam. Disseram sim. A um chamado. Para um campo extremamente desafiador. Cracolândia. O que encontrar na Cracolândia? Ser missionário na Cracolândia? Ser usado por Deus na Cracolândia? É extremamente complexo. E deixar tudo. E entrar ali. Sem saber o que iria acontecer. Mas na certeza. De que Deus. Me chamou. Quando eu li. A Folha de São Paulo. Do dia 22 de abril. E que traz uma matéria. E o jornalista da Folha. Sai com a equipe da Cracolândia. Da Cristolândia. Naquela noite em São Paulo. E ele passa a narrar. As atividades da equipe. Eu chorei Soraya. Chorei. Quando ele diz assim. Esse pessoal não tem militância política. Eles tem apenas obediência. A um chamado. De Deus. Para abençoar as pessoas. Com compaixão. Esse. Esse é o chamado. O chamado de Deus. Para abençoar as pessoas. Com compaixão. E Deus tem feito algo tremendo. Nesse ministério. Cristolândia. Alguns anos atrás. Eu fui pregar. Na primeira igreja batista de São Paulo. Num congresso missionário. E congresso missionário. É um negócio intenso. Começou sexta noite. Foi sábado pela manhã. A tarde. A noite. E eu preguei na sexta noite. No sábado de manhã. No sábado da tarde. Participei de uma. Daquelas clínicas. Que tem nesses congressos. No final da tarde. Eu fui ao hotel. Próximo. Alguém me levou. Próximo ali. A primeira igreja batista de São Paulo. Porque. Eu ia tomar um banho. E voltar. E a noite. Eu pregaria ainda. E a pessoa me deixou. E eu disse. Que ela não precisava me esperar. Porque eu voltaria. A pé. Para a primeira de São Paulo. E o hotel. Fica mais ou menos. Uns dois quilômetros. De distância. E eu me arrumei. Para ir. Para o culto. De sábado à noite. E saí do hotel. Mais ou menos. Uma seis e meia da tarde. De terno. Vestido de pastor batista. Bíblia na mão. E fui andando. Para a primeira igreja. Só que eu. Virei numa das ruas. Que não deveria virar ali. Eu dobrei na esquina errada. Esquina errada. Para a minha perspectiva. Mas esquina certa. Para a perspectiva de Deus. E de repente. Eu fui parar. No meio. Da Cracolândia. Centenas de homens e mulheres. Usando drogas. Perdidas. Ali. Naquele mundão. Que vocês já viram. Algumas imagens. Na televisão. Confesso que eu morri de medo. E pensei. Vou ser assaltado. Imaginei. Quanto eu tinha de dinheiro na carteira. Não tinha muito. Pensei. Vão levar a minha carteira. E também vão levar o meu relógio. Se eu passar aqui. E continuar com vida. Já vai ser bom. Já estarei no lucro. E eu fiquei com muito medo. Muito medo. E crente. Quando tem medo. Ora. Pensei em correr. Pensei em correr. Mas não ia pegar bem. Eu correndo ali. No centro de São Paulo. De Bíblia na mão. E ia despertar. Muita curiosidade. Daquela turma. Que estava ali. No caos generalizado. Do crack. E comecei orando. Já pelo Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Na sobra do Anipotente. Descansará. Pedrão. Eu orei pedindo. Senhor. Tem misericórdia de mim. Guarda o teu servo. Me livra. Acampa os teus anjos. Ao redor do teu servo. Leva-o em paz. Porque vai pregar no congresso. Da tua obra. Então o Senhor tem responsabilidade comigo. E Deus é maravilhoso. Ele respondeu a oração na hora. Na hora. Ele encheu meu coração de paz e angústia. Já imaginou? Ser com muito medo. Adrenalina no corpo. Preocupação. Medo. E Deus responde com paz e angústia. A minha oração era que Deus me guardasse. Tivesse misericórdia de mim. E o que Ele coloca no meu coração naquele momento é. Olha ao seu redor. E veja quem precisa de compaixão e misericórdia. Você não precisa de compaixão e misericórdia. Você não precisa de ajuda. Você vai pregar ali no congresso. Vai terminar o congresso. Cada um vai para a sua casa. E esse caos continua aqui. As trevas continuam reinando. E sabe por que as trevas continuam reinando aqui? Porque a luz não chegou. Traga a minha igreja para cá. E ali Deus quebrou o meu coração. Como trazer a igreja para cá. E ali começa a surgir uma história. Compartilhei com o pastor Paulo da primeira igreja de São Paulo. Deus já vinha falando ao coração dele sobre isso também. Compartilhei com a turma lá na junta. E aí o pensamento é o seguinte. A questão foi a seguinte. Quem que vai querer ser missionário dentro da Cracolândia. Aquela altura do campeonato. Quem vai dizer sim a esse chamado. A essa vocação. Ser vocacionado para a Cracolândia. Na época o pastor Nilton Antônio de Souza. Que está ali. Estava na reunião. Disse assim. Eu conheço alguém que talvez possa ser. E aí apontou para o pastor Humberto de Assoraia. Tem um casal. Que já foi missionário da junta. Talvez esse casal top. E aí o pastor Nilton manteve os primeiros contatos. E quando nós fizemos o culto ali. De organização da missão Cristolândia. Com a presença inclusive do prefeito Kassab. Gilberto Kassab de São Paulo. Alguém naquela noite orou. E disse ao microfone. A Cracolândia será transformada em Cristolândia. E ali nasce o nome da missão. Nasce o nome do projeto. Nasce o nome do ministério. Que tomou proporções. Muito além daquilo que imaginávamos. E Deus tem estado no controle dessa grande obra. Obra que tem alcançado vidas. Não pela estratégia de homens. Porque não existe uma estratégia humana. Nesse projeto. A estratégia. É o poder do Espírito de Deus. Transformando vidas. E mediante essa transformação espiritual. Vidas estão sendo resgatadas do crack. Porque o crack é uma estratégia. De Satanás para matar, roubar e destruir. E quem entra no crack. Dá a mão para a morte. E começa a caminhar com ela. E não tem retorno. Se alguém não aparecer. Para estender a mão. E te abençoar. A pessoa não vai sair dessa. Porque é uma estratégia maligna. Para destruir vidas. Vidas. Vidas como a do Sérgio. O Sérgio. Jovem. Queria que botasse a imagem do Sérgio. Aí se tem na tela. O Sérgio. Um jovem. Que aos 12 anos. Começa a se envolver. Com. O homossexualismo. Começa a se envolver com drogas. E. Começa. Então. A viver. De uma maneira. Longe. Dos propósitos de Deus. O Sérgio se tornou. Um travesti. Ali a foto dele. Ele foi entrevistado. No programa do Roberto Cabrini. E o Cabrini faz uma matéria. Sobre travesti. Esse aí é o Sérgio. Luiz de Sousa. Um ex-travesti. O Sérgio tinha silicone no seio. O Sérgio tinha silicone nas nádegas. O Sérgio. Vivia nas ruas de São Paulo. Vivia num buraco. Vivia no lixo. Do lixo. O Sérgio vivia. No gueto da Cracolândia. Ali é o Sérgio. No início da sua vida de travesti. O Sérgio esteve por Milão. Esteve pela Itália. Nesse glamour. Desse mundo. Aí. De drogas. De sexo. De álcool. E esse rapaz. Estava no fundo do poço. Até que um dia. Alguém. Que disse sim. Ao chamado. A vocação. Estendeu a mão. E. Levou. Um evangelho. Pregado. Não com palavras. Mas com atitude de compaixão. E misericórdia. E transmitiu ao Sérgio. Um amor. Que ele não encontrou. Nas ruas de São Paulo. Não encontrou nas drogas. Não encontrou na bebida. Não encontrou. Como travesti. Não encontrou nas orgias. Um amor. Que falava. Ao coração. Um homem. Vestido de mulher. Um homem. Com silicone nos seios. Um homem com a mente. Contaminada. Pelas drogas. Um homem viciado no crack. Talvez sem esperança. E sem vida. Mas o poder transformador do evangelho. Levado por um vocacionado. Chegou ao coração do Sérgio. E o Sérgio. E o Sérgio tomou uma atitude. E recebeu Jesus como salvador. Eu queria chamar o Sérgio. Nessa plataforma. Para juntos glorificarmos o nome. De Jesus. Aqui está o Sérgio. Um novo homem. Uma nova vida. Que testemunha. Que testifica. Que há poder. No nome. De Jesus. O Sérgio um dia me disse. Pastor. Eu tenho um sonho. Dois sonhos. Meu sonho. Pastor. É casar. Ter a minha família. E o outro. É ser missionário. De missões nacionais. Choramos juntos. Naquele dia. E eu disse. Sérgio. Não depende de mim. Esse sonho. Só depende. De Deus. Depende de você. E Deus. Trabalhou na vida do Sérgio. Sérgio. Foi cirurgia. Tirou silicone. Fez plástica. A gente trata isso. Muito naturalmente. Porque esses assuntos. São tratados abertamente. E o Sérgio. Está restaurado. Na entrevista. Que ele deu. Roberto Cabrini. Ele disse assim. Cabrini. Eu sou homem. Deus me fez homem. Jesus transformou a minha vida. Eu sou de Jesus. Eu sou uma nova criatura. Deus é tremendo. E o Sérgio. O Sérgio foi restaurado. Irmãos. Do crack. Da sua vida. E um novo homem. Uma nova história. Fernandinho. Uma nova história. Deus tem para mim. E aí. O Sérgio encontrou. A Miriam. E o Sérgio. E o Sérgio está noivo. E o Sérgio vai casar. Esse ano. Para a glória. De Jesus. Sim. O Sérgio. É vocacionado. Deus tem vocacionados. Dentro do crack. Deus tem vocacionado. Nas ruas. Deus tem vocacionado. Em tantos lugares. Que nós. Não podemos imaginar. E esse casal. É vocacionado. Sim. E o sonho. Sérgio. De ser missionário. De casar. Esses sonhos acontecerão. E serão. Realidades. Na sua vida. Porque Jesus. Jesus transforma. E a vida do Sérgio. Foi transformada. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Através. Da junta de missões. Através do pastor Fernando. Meu pastor Humberto. Pai. Minha mãe Soraya. Através. Do José Roberto. Que tem todo o cuidado. Comigo também. Gesso. Minha psicóloga Elaine. Joana. Através. De vocês. Através. De minha mira. Jesus. Clareia. Através. De Deus. Deus. Tem uma nova história. Para mim. Onde. Eu não tinha. Expectativa. De vida. Onde. Eu estava. No lamaçal do pecado. E Deus. Mudou a minha história. Amém. Porque alguém. Disse sim. Eu queria. Cantar. Com coral. Cristolândia. Mais uma vez. Queria chamar o coral aqui. Eu queria falar uma coisa. Para o. Para o pastor Fernandinho. De que pastor Fernandinho. As suas músicas. Tem sido. Um instrumento. Usado por Deus. Para a restauração. Desse pessoal. Lá na Cristolândia. Nós temos cantado. A equipe canta muito. As músicas. Do. Do Fernandinho. E uma das músicas. Que eu gostaria. Que nós cantássemos agora. Antes da mensagem. Queria pedir o Fernandinho. Que viesse cantar. Com essa turma. É. Uma nova história. Deus tem. Para mim. Ah o Fernandinho. Não está aqui agora. Então a gente canta aí. Uma nova história. Deus tem. Para mim. O Fernandinho. Precisou levar os filhos. Para dormir. Mas essa turma. Tem sido. Transformada. De uma forma. Linda. E isso. Está conectado. Com a vida. De pessoas. Que aceitaram. O chamado. De Deus. E disseram sim. A sua vocação. Vidas. Como a do seu Ailton. Que eu gostaria. De convidá-lo. Aqui a frente. Para orar. Por mim. Eu tenho o privilégio. De pregar aqui. Nesta noite. E eu tenho o privilégio. De convidar. O seu Ailton. Para orar por mim. O seu Ailton. Pegou. Dez anos de cadeia. Morou. Cinco anos. Debaixo de um viaduto. Os seus três irmãos. Um. Foi assassinado. Pela rota. O outro. Morreu de pneumonia. Vivia dentro de um cemitério. O outro. Morreu de overdose. E seu Ailton. O seu Ailton. Pela misericórdia de Deus. Está aqui. É um dos líderes. Da Cristolândia. Depois de dez anos de cadeia. Depois de cinco anos. Vivendo debaixo de um viaduto. Choro positivo. De não ter esperança nenhuma na vida. Encontrou. Um vocacionado. Que disse sim ao chamado. Que estendeu a mão. E compartilhou João 3.16. Para o Ailton. E o Ailton. O Ailton. É uma nova história. Uma nova vida. É um dos líderes. Da Cristolândia. E hoje eu vou pedir o seu Ailton. Para orar por mim. É uma honra. Para mim. Seu Ailton. Tê-lo aqui do meu lado. Alguém que vivia num lugar terrível. E prova do amor de Jesus. Prova a transformação do Espírito de Deus na sua vida. Hoje pode orar. Isso é um milagre, pastor Humberto. A sua vida aqui, meu irmão. É um milagre. Por isso eu queria que você orasse agora. E eu quero pedir que você. Onde você está? Abaixasse sua cabeça. Fechasse os olhos. Que esse homem de Deus vai orar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. É uma alegria, Senhor, estar na Tua presença. Unido com o Teu povo, Pai. E nesse momento, através dessa alegria que o Senhor nos proporciona aos nossos corações. Para nós, como igreja do Senhor, ó Pai. Estamos alegres. Estamos alegres porque o Senhor tem nos proporcionado. grandes bênçãos, grandes oportunidades, ó Deus, de estarmos exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Deus, eu quero agradecer pela vida do pastor Humberto, pela vida da irmã Soraya, pela vida dessa família Cristolândia e também pela vida do pastor Fernando Brandão e a junta de missões nacionais, ó Pai. E todo o Seu povo, ó Deus, que tem se dedicado em dizer ao Senhor sim. No propósito, ó Deus amado, de pregar a Sua palavra, nesta noite, o Teu servo, ó Deus, aqui na Tua presença, pastor Fernando Brandão, se coloca, Deus, dizendo sim, ó Deus amado, no favor de fazer a Sua vontade. E nesta noite, ó Deus, não é diferente. Nesta noite, lhes coloco com o coração aberto, ó Deus, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Deus, venha derramar da Tua graça poderosamente, através da Sua palavra, o coração do Teu servo, para transmitir ao Teu povo como igreja, Deus. E nós oramos, ó Pai. Agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, e ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse grupo está aqui na frente. Quantos de vocês aqui já passaram pela prisão? Quantos foram presos? Levante a mão. Olha quantas pessoas tinham problemas, e eram problemas para a sociedade. Pessoas que viviam no craque. Mas há poder no Evangelho de Jesus. Uma nova história, Deus tem para mim. Vamos lá, Gesso? Amém. Pai, Pai. Sai da tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas no céu Sai da tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar O que será que eu podes contar? O que será que eu podes imaginar? Tudo aquilo que sou eu faz O que será que eu podes contar? 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 As estrelas no céu Sai da tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar O que será que eu podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que as mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Pega suas mãos aos céus e declara Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pediu todo Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pediu todo Ouvirei em sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo 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 Deus tem pra mim Amém. Pode sentar, pode sentar, obrigado Fernandinho, você tem sido missionário conosco lá nas Cracolândias desse Brasil, porque a sua música tem sido usada para abençoar a vida dessa turma, me devolve o púlpito aqui, Géssica, para mim por favor, com a bíblia que eu preciso dela agora. Obrigado, vidas transformadas, estou vendo ali o Hideraldo, o Hideraldo também casou, o Hideraldo é uma parceria de missões nacionais e missões mundiais, viu João, Hideraldo lá em São Paulo e o futuro dele é Deus usá-lo de uma forma tremenda nesse mundo de Deus e nesse mundo afora. Meu irmão, Deus é maravilhoso e Ele colocou o Seu Espírito Santo em nós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Deus colocou o Seu Espírito Santo em você, não esqueça disso, o Deus Eterno que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso colocou o Seu Espírito Santo em você, o Espírito de Deus habita em você, isso não é pouca coisa, isso é a coisa mais extraordinária que possa existir na face da terra, o Espírito do Deus Eterno Todo-Poderoso habitar em você, você é de Deus, você tem o selo do Espírito de Deus, você tem a vocação de filho de Deus, a vocação para ser cheio do Espírito de Deus, você tem a vocação do Senhor para ser luz, tem a vocação do Senhor para ser sal, tem a vocação do Senhor para transformar e impactar vidas, essa vocação é de todo crente, porque onde há, onde está uma pessoa que tem o Espírito de Deus, onde há uma pessoa cheia do Espírito de Deus, segundo o Senhor Jesus, essa vida transborda, inevitavelmente o seu universo de convívio será influenciado, não tem como uma pessoa cheia do Espírito de Deus, não influenciar o ambiente onde ela está, a vocação que o Senhor nos traz na origem da nossa vida cristã, no início dela, é uma vida cheia do Espírito dEle, porque esse Espírito vai transbordar através das nossas vidas, e essa chamada é para todo crente, o nosso Brasil clama por gente cheia do Espírito, gente cheia do Espírito para testemunhar desse transbordar da graça de Deus, e ser mudado, e ser transformado, e nós somos a igreja do Senhor, vocacionada, enviada, comissionada, para ser luz no meio das trevas, e nós temos o privilégio de ter o Espírito de Deus agindo através das nossas vidas, e essa missão de ser bênção, para aquelas pessoas com as quais convivemos, onde estivermos, esse é um chamado, de todo cristão, é a vocação de todo crente, ser cheio do Espírito e transbordar da graça de Deus, para abençoar onde ela está, nós temos várias pessoas aqui, várias histórias, gente de tantos lugares, de tantas cidades, estudantes, universitários, pessoas que trabalham em empresas, pessoas que gerenciam, pessoas que lideram, pessoas que participam da comunidade, e que todos nós, inseridos nesses contextos, somos vocacionados para sermos cheios do Espírito, e transbordarmos da graça de Deus, nesses lugares, e nós precisamos sim, exercer essa vocação em nosso país, e nós, como jovens, como uma geração, precisamos assumir esse compromisso de vocação, e influenciar todas as esferas desse país. Jovens, nós temos uma missão nessa geração, não só no Brasil, mas no mundo, e ser missionário, cumprir essa missão, não está apenas para os que vão para uma missão estratégica de Deus, de uma forma especial, mas todos nós, somos imbuídos da mesma missão, porque assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E precisamos assumir posições estratégicas, no nosso Brasil e no mundo, precisamos de pessoas que exerçam a sua missão, em todos os ambientes da sociedade, a igreja precisa estar infiltrada, nos hospitais, nos tribunais, nas empresas, nos bancos, nos meios de comunicação, no esporte, em todos os setores da nossa sociedade, precisamos de gente, vocacionadas, cheias do Espírito de Deus, cheias da graça de Deus, que transbordem, para abençoar, impactar e mudar esses lugares. Às vezes, enxergamos a missão, tão longe, para alguns, que vão. E nós que estamos aqui, no dia a dia, não nos sentimos comprometidos, de também influenciar e impactar, onde estamos, vivendo e convivendo. E nós temos essa missão, sim, todos nós, somos vocacionados. É tempo de nós agirmos estrategicamente. Precisamos de gente, precisamos de vocacionados, gente comprometida com Deus, para estudar, para fazer direito, para assumir postos no meio, no judiciário. Precisamos de gente no Supremo Tribunal Federal, gente de Deus, gente vocacionada, com o Espírito de Deus. Precisamos de gente ocupando postos estratégicos no nosso país, gente de Deus, gente vocacionada, gente cheia do Espírito de Deus. E que revele a graça de Deus, onde estiver. Que não se conforme, mas que testemunhe do amor e da graça do Senhor Jesus. Nós, irmãos, estamos vivendo um tempo ímpar, na nossa geração e no nosso país. E nós não podemos perder esse momento, de influenciarmos, como homens e mulheres, vocacionados por Deus, para uma vida cheia do Espírito. E que temos a missão de impactar e de transformar vidas. Mas tem aqueles que Deus vai chamar de uma forma muito especial, para projetos estratégicos no Brasil, fora do Brasil. Gente que Deus quer integralmente. Tem aqueles que Deus vai usar de uma forma super estratégica, bivocacional. e Deus terá os seus meios e as suas estratégias de usá-los. Mas que vão precisar tomar decisões. Decisões diante dos chamados de Deus para a sua vida. Gente que tem orado, gente que está incomodada, gente que está precisando de tomar decisões. Pessoas que estão aqui e que estão orando, e que sabem que precisam tomar decisões, porque Deus tem incomodado a sua vida. E essas horas de decisões, com relação ao chamado, não são horas fáceis. São horas de angústia. Deixe-me dar um exemplo, de alguém que foi chamado pelo Senhor, lá no Velho Testamento. Um homem chamado Moisés. Moisés, o seu nascimento já foi um milagre. Moisés tem várias experiências. Depois que ele se ajeita na vida, casa, está cuidando dos rebanhos do seu sogro, está bem estabelecido, com família, com emprego, está estruturado. Criou a sua zona de conforto e de segurança, natural a todo ser humano. E nesse tempo, que Moisés, fora do raio de alcance dos egípcios, porque ele era procurado lá, construindo, construindo o seu mundo de segurança, de conforto, nesse tempo, Deus chama Moisés. E Moisés tem uma experiência interessante com Deus. E o Senhor quer que Moisés desça o Egito, para tirar o seu povo de lá. É só isso, Senhor, que o Senhor quer? O Senhor quer que eu vá no Egito? O Senhor sabe que Faraó é o cara mais poderoso da face da terra? O Senhor sabe que o seu povo é a mão de obra do Egito? E o Senhor quer que eu desça o Egito? Na cara dura, e diga a Faraó que é para liberar o povo? Sem contrapartida? Sem um cheque? Sem nada para negociar com ele? Eu vou descer o Egito e simplesmente dizer isso para ele? O Senhor tem certeza disso? Eu não tenho condições, eu não me acho apto para essa missão, e o Senhor quer isso de mim? O que que eu digo para Faraó? O que que eu digo lá no Egito? Diga que eu sou mandor. É, só isso? O Senhor tem ideia do que que é isso? É bom lembrar o Senhor que tempos passados eu era procurado lá no Egito. E eu vou descer agora como um porta-voz do Senhor, e quero lembrar que o Senhor não é conhecido lá no Egito não, tá? Faraó não te reconhece como Deus. O Senhor lá no Egito, para Faraó, entre os egípcios, o Senhor não tem muita moral, não. Ninguém lá se submete ao Senhor, não. E eu vou chegar lá dizendo que o Senhor mandou liberar todo mundo. O Senhor está brincando. sou eu que tenho essa missão? Sou eu que tenho essa missão? Não era pouca coisa. E o povo, o que que eu vou dizer para o povo? O povo vai aceitar a minha liderança? O que que eu digo para o povo? Diga que você esteve comigo e eu te enviei. irmãos, irmãos, Moisés entrou no Egito sem nada para negociar com o Faraó. Moisés entrou no Egito numa missão impossível, na perspectiva humana. ler esse texto hoje, ler a história de Moisés, é bonita, é fácil, mas no contexto dele, naquele momento dele, em que ele precisava tomar uma decisão, obedecer ao chamado, e o chamado era tremendamente superior à capacidade de Moisés. Ele precisava tomar decisões, ele precisava descer o Egito, e ele entrou no Egito só com duas coisas, uma experiência com Deus e uma palavra de Deus. Só isso. Diga lá no Egito que você esteve comigo, diga lá para o povo que eu te enviei, diga a minha palavra. Você, como vocacionado, como chamado, você só precisa de duas coisas. Não é a sua capacidade, não é a sua capacidade de liderança, nem os recursos que você possa descer ao Egito para cumprir a missão, para cumprir o chamado. O que precisa é de uma experiência pessoal com Deus. Você esteve comigo, e você tem uma palavra minha, e eu vou com você, e eu vou te usar de uma forma que o Egito nunca viu. Eu vou te usar. a crise da decisão quando somos chamados pelo Senhor. As tentativas de fuga, os medos, o medo de deixar o ambiente seguro, o medo de deixar a zona de conforto, as questões levantadas pela família, pelos amigos, pela igreja, as questões levantadas lá no íntimo da alma, nas madrugadas, a pressão que a sociedade faz sem perceber, mas nós queremos também ter uma vida que corresponda com as expectativas sociais das quais vivemos. e ficamos às vezes pensando, mas se eu entrar nessa, talvez eu não tenha o mesmo padrão que a sociedade espera de mim. E os medos começam a tomar conta da alma, da mente, e medo do futuro, medo disso, medo daquilo, e a gente fica angustiado ali e tenta conversar com um ou com o outro pedindo uma pista, uma palavra para que haja ajuda e que eu tome a decisão certa. E você conversa com as pessoas e as pessoas dizem assim, isso é um problema seu e de Deus. E aí a gente quer que Deus desça do céu e diga para nós, ó, faça isso. Tome essa decisão, é isso que eu quero que você faça. E Ele não desce para falar isso. E aí a alma fica naquela crise, na angústia. E às vezes estamos cursando uma faculdade, a família tem uma expectativa, todo mundo tem, e Deus está chamando a gente. E o medo, e o medo de tomar essa decisão e de não dar certo. Aí olhamos para nós mesmos como Moisés olhou para ele, mas Senhor, eu não sou apto para a missão, eu sou pecador, eu tenho limites, eu conheço os meus pecados, as minhas fragilidades. e o Senhor diz para Moisés, eu é quem vou fazer Moisés, eu é quem vou tirar o povo do Egito, não é você, eu vou, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu vou dar uma terra para o meu povo, eu é quem vou fazer. e a gente fica nessa crise, será que é comigo? E como tomar essa decisão? A angústia da decisão de dizer sim quando Deus está nos chamando, não é fácil, não é fácil, não é fácil. palavra de Deus nos sinaliza nessa perspectiva aqui que o elemento chave é a fé e pela fé nós estabelecermos a nossa vida nas mãos do Senhor e entender que Ele está nos chamando e que Ele vai cuidar de tudo e que Ele vai nos usar. E o primeiro exercício na vocação é a fé porque ao longo dela você vai ter experiências de fé todos os dias. Deus nos chama para uma experiência de fé constante, precisando de um milagre todos os dias. E a primeira grande experiência de fé para aquele que vai para o campo, para o chamado de Deus é a experiência de fé de dizer sim e obedecer quando Ele nos chama. Ali vai abalar as nossas estruturas e tomar uma decisão sem conhecer o amanhã. tomar uma decisão sem as nossas seguranças. Tomar essa decisão fora da nossa zona de conforto. Entendendo que Deus está no controle e de que Ele vai nos conduzir e de que Ele Ele é quem nos chamou. Essa decisão não é fácil. Experimentei isso na minha vida e muitos aqui experimentaram isso. alguns devem estar na crise aqui. Será que Deus está me chamando? Será que isso é verdade? E a gente tenta fugir disso. A gente tenta achar justificativas, explicações. Mas aí você precisa de uma experiência sua com Deus e uma experiência de fé que vai marcar a sua vida. A sua sarça tem que queimar. Você precisa tocar o chão de Deus. Se você tem sido incomodado por uma inquietude inexplicável de um possível chamado, você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa descer ao seu Egito, ir ao campo, para onde Deus te levar com uma experiência com Deus. Eu estive com Deus. Essa é a primeira experiência de fé. Eu estive com Deus. Eu não tenho dúvida disso, porque eu tive uma experiência com Deus. as portas podem se fechar, oposição pode se levantar, palavras que possam me desencorajar poderão vir, mas eu tive uma experiência com Deus. Não tem como recuar. Eu tive uma experiência com Deus. Eu estive com Deus. Você precisa ter isso com Deus. Senão, você não vai se sustentar na missão. A sustentabilidade do vocacionado na missão está na origem da sua experiência com Deus, no ato da obediência. Você precisa ver a sarça de Deus queimar na sua vida. Não dá para ficar na experiência de Moisés e trazê-la para nós. Ela não serve para você. A experiência de Moisés é dele. Você precisa ter a sua. E Deus tem um Egito para você. Deus tem uma missão além da sua capacidade. Deus tem uma missão para você que não vai depender dos teus recursos, mas dos recursos dele, dele, só dele. E aí tem que entender isso no momento da crise e dizer sim à vocação. Precisa de uma experiência forte com Deus. Às vezes encontro pessoas que se apresentam para a missão, se lançam no ministério e não estão estabelecidas nesse chamado com uma experiência com Deus. E lá na frente da trabalho se frustram, recuam, dão cabeçadas porque não experimentaram, não estiveram com Deus. Qualquer homem que se arvorasse a descer o Egito, batesse no peito e dissesse eu vou liderar o povo. Faraó, Deus quer que você libere esse povo, deixa comigo, libera o povo, em nome de Jeová, não ia dar em nada, porque não teve uma experiência com Deus, não esteve com Deus. Isso é fundamental, a sua experiência com Deus. Pastor, como se dá isso? Com oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor, ora uma hora, ora duas, ora mais, prove Deus, coloque provas diante do Senhor, você precisa da sua experiência com Deus, talvez a sua experiência com Deus, talvez a sua sarsa queime nesse congresso, talvez seja nesse congresso que Deus irá dizer a você, tira as sandálias, tira o sapato, porque o chão que você está é um chão meu e agora nós vamos ter uma experiência, eu e você, não é com o auditório, não é com os batistas, eu e você teremos uma experiência agora e essa experiência vai marcar a sua vida e para sempre, para sempre, para sempre, nenhum obstáculo será o bastante para frustrar essa experiência, porque você estará sendo usado por mim, a partir daqui, numa experiência de fé, assim Moisés desceu o Egito, o que aquele homem tinha? Eu tenho experiência com Deus, chegou no Egito de mão abanando, eu estive com Deus, Deus esteve comigo, e ele me mandou aqui, e eu tenho uma mensagem, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra dele, ser enviado por Deus, ter certeza que Deus enviou você, ter certeza de que Deus quer isso de você e que você tem a missão muito clara, e isso é outro momento de você também ter a certeza daquilo que Deus quer, para onde Deus quer te levar, e você precisa buscar o Senhor e entender o plano de Deus para a sua vida, porque o lugar do vocacionado é onde Deus quer, o melhor lugar, é onde Deus quer, e quando Deus chama alguém, é algo extraordinário, deixe-me contar uma experiência dos dias atuais, essa aqui é de Moisés, quero contar uma dos dias atuais, quando assumi a junta de missões nacionais, definimos alguns objetivos e algumas ações focadas no Brasil e uma delas foi o sul do Brasil e o Rio Grande do sul passou a ser um dos objetivos e ainda é para nós um dos objetivos estratégicos de envio de missionários e começamos então a trabalhar ali e visitar e acertar algumas coisas e me alertaram lá de que olha, o sul é difícil, a região é fria, colonizada por europeus e não pode mandar qualquer missionário para cá especialmente pessoas de cor porque determinada região eles chamam de pelo duro precisa ser pessoas claras e eu falei assim, loirinha de olho azul é, de preferência loirinha de olho azul pessoas claras bem formadas e com um bom conhecimento de preferência com mestrado aí pastor João eu tinha que orar assim, senhor manda missionários de olho azul loirinho branquinho com mestrado para ser missionário no Rio Grande do Sul e aí eu falei desse jeito fazer o que? e pessoas que sejam acostumadas com frio pessoas que venham para cá e não fique muito tempo porque chega aqui não acostuma com frio vão embora pessoas vão embora e eu estou um dia lá na junta de missões nacionais e tinha uma pessoa agendada para falar comigo seu nome Sérgio Murilo quando a secretária abriu a porta que entrou entrou um negro quase dois metros de altura maior sorriso lá de Itaperuna uma das cidades mais quentes do Brasil sentou na minha frente conversamos um pouco e tal e aí ele disse olha pastor eu estava num congresso eu ouvi falar muito sobre o Sul e eu vim me apresentar aqui porque Deus está me chamando para o Rio Grande do Sul e ele já me disse o lugar aí eu olhei para o olho dele olhei para a cor do cabelo e eu falei não está no padrão não está no padrão eu disse Serjão mas é o seguinte no momento nós estamos mandando missionários para o Piauí rapaz Deus não está te chamando para o Nordeste para o interior de Minas e tentei dissuadir e ele disse não pastor Deus me chamou para o Sul e eu falei você estudou onde? ele falou olha eu fiz só três meses de seminário lá em Itaperuna mas parei meu Deus aí chamei o pastor Samuel contei a história e disse olha deixa no treinamento aí mas ao longo do treinamento você tem a missão de dissuadir e levá-lo para outro lugar porque Deus não chamou esse rapaz para o Sul de jeito nenhum no final a informação que me chegou é a seguinte pastor não tem jeito o rapaz disse que é Sul do Brasil eu falei então tá manda mas não vai durar um ano vai voltar e é ruim para nós mandar um missionário e tirá-lo do campo um ano em um ano é complicado para nós e o Serjão desceu para o Sul com a família aquele negro bonito sorriso conversado e ele foi para a cidade de Arroio dos Rados irmãos impressionante quando um homem tem uma experiência com Deus impressionante quando alguém tem um chamado de Deus entende esse chamado e diz sim a missão ele deixou tudo lá em Itaperuna e desceu para o Sul a primeira experiência dele foi que chegando na cidade procurando uma casa para morar para alugar alguém o chamou e mostrou uma casa bonita com lareira com gramado era alguém que trabalhava na justiça federal e tinha passado num concurso estava morando lá e mostrou a casa para ele perguntou depois para ele e aí Sérgio você gostou ele falou eu gostei gostei da casa casa grande com lareira e tal você não quer ficar ele falou não eu não tenho dinheiro suficiente para alugar essa casa aí ele falou assim não não quero que você alugue não eu quero que você more nela de graça porque eu pedi transferência para o Rio de Janeiro eu estou voltando para o Rio eu quero dar casa para você alugar dar casa para você não é para alugar e aí tinha um carro na garagem e a pessoa dizia esse carro também eu não vou levar não eu vou deixar aí para você usar irmãos isso não existe não existe isso e o Sérgio começa a trabalhar na cidade de Arroio dos Ratos no DVD da campanha de missões nacionais do ano passado tem um testemunho do prefeito da cidade dizendo o seguinte eu não falo de religião mas do pastor Sérgio Murilo eu falo porque ele é uma bênção para a cidade ele vai ali para a praça com a bicicleta e começa a ensinar a Bíblia e muitas vidas estão sendo abençoadas e o Sérgio começou a plantação de uma igreja em Arroio dos Ratos e a igreja cresce e começou a plantar em outras cidades e as igrejas crescem a última vez que eu vi um e-mail dele há umas duas três semanas atrás é um e-mail onde tem um lugar terraplenado onde ele vai construir o centro de tradições gaúcha cristão Sérgio Murilo de uma cidade quente fora de um padrão fora de toda perspectiva nossa está fazendo um trabalho extraordinário naquela cidade porque esse homem tinha uma experiência com Deus e Deus o chamou e ele submeteu isso se você não tem essa experiência com Deus isso é a marca não tem não tem quem te vá te tirar disso algumas pessoas falam assim pastor eu fui vocacionado Deus me chamou mas eu não tive apoio eu não tive apoio da igreja eu não tive apoio do pastor eu não tive apoio da ajuda irmão quando alguém é chamado por Deus quando alguém pisou o solo de Deus e teve experiência com Deus a sacardeu ninguém segura ninguém segura ninguém impede Deus me deu uma missão eu tenho uma missão Deus me chamou e eu vou cumpri-la eu vou obedecer e aí é o ato de fé é a decisão de abrir mão de algumas questões pessoais de sacrificar Isaacs de colocar sua vida integralmente e ter que andar sobre as águas não ter segurança mais e viver na total dependência de Deus e aí é o detalhe para viver a vocação é preciso viver na total dependência de Deus e isso é pela fé essa experiência de fé é extraordinária Moisés experimentou isso Deus me chamou para uma experiência de fé e vocês acham que o chamado dele acabou ali no Egito bom o povo saiu de uma forma extraordinária um milagre os deuses egípcios humilhados sai Moisés com aquele povo agora vai agora é voo direto para a terra prometida sem escala sem escala mas a primeira experiência dele tem o mar na frente os egípcios vêm atrás com muito ódio querendo destruir todos o povo pressionando Moisés aquela angústia o estresse e aí Moisés está num aperto na maior dificuldade o que fazer ele não sabe o que fazer mas Deus sabe e o chamado nos leva para situações que nós não saberemos o que fazer e não teremos os recursos mas aquele que nos chamou estará conosco e abrirá a janela abrirá a porta dará saídas e os recursos necessários para que a missão seja cumprida quando nós obedecemos a missão não se frustra porque o Senhor há de realizar a missão através das nossas vidas nós somos chamados não para realizar uma missão nossa mas a missão de Deus segundo os recursos de Deus o poder de Deus e a vontade dele ele vai apenas nos usar porque esse é o método dele usar pessoas que obedecem e que estejam dispostas a viver pela fé fora da zona de conforto e aí Moisés olha que situação e ele vai orar e agora Senhor eu não sei para onde ir olha o mar olha o povo a situação que está eu não posso voltar para onde eu vou e aí o Senhor diz para Moisés diga aos filhos de Israel que marche está brincando é uma loucura é uma loucura isso irmãos diga aos filhos de Israel que marche Senhor com todo respeito eu estou vendo uma miragem ou o Senhor está cego tem um mar tem um mar vai morrer a maioria vai morrer as crianças os idosos não tem boinha para botar no braço não tem barco para atravessar e o Senhor está mandando avançar mas o Senhor tem um mar eu estou cego e o Senhor manda avançar essa experiência contínua do vocacionado ao longo da sua vida de viver pela fé avançar quando não enxerga o caminho seguro para seguir mas avança na dependência da experiência da palavra e de ter a certeza que Deus está no controle a gente toma decisões Pedrão pela fé no risco perde madrugada vai perder madrugada vai perder noites de sono porque o incômodo de uma decisão pela fé traz transtornos ao emocional sim dizer que você vive pela fé e tudo é tranquilo dorme o sono não dorme não olha lê a história de Moisés esse homem vivia no limite dos seus estresses de uma vida pela fé mas uma vida gloriosa segundo o coração de Deus Senhor avançar como? diga aos filhos de Israel que marche a missão é minha o chamado é meu a vocação é minha eu só preciso que você creia que você creia que você confie que você dependa 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 de mim e esse medo de tomar a decisão será resolvido nessa total dependência de Deus e aí a nossa confiança a nossa confiança total no Senhor Soraya de entrar numa cracolândia sem nada e saber que Deus botou você lá é a sua experiência com Deus é a experiência do chamado de Deus para nós irmãos eu não quero iludir ninguém aqui o chamado é assim a vida do vocacionado é assim e se não for assim é frustrante é medíocre são líderes que não vão liderar o povo de Deus em grandes projetos projetos empreendedores porque lhe faltarão coragem para tomar decisões pela fé porque faltam lhes experiências com Deus falta lhes dependência de Deus e Jesus Deus não quer líderes não quer pessoas vocacionadas liderando a sua igreja pessoas medrosas medíocres que não experimente uma dependência dele total dele e saiba que ele vai agir através da sua vida Deus está chamando você você vai viver experiências tremendas e a primeira delas é tomar uma decisão pela fé e dizer eis-me aqui Senhor e pagar o preço e sacrificar todos os seus exatos não existe ninguém melhor do que ninguém e nós seres humanos somos muito semelhantes somos muito parecidos uns com os outros os medos os sonhos as frustrações as vaidades as aparências aquilo que queremos mostrar para a sociedade às vezes aquilo que nem somos mas queremos criar uma uma casca somos parecidos eu tinha sonhos como jovem alimentei alguns sonhos do meu coração estudar ser bem sucedido ganhar dinheiro sonhei isso trabalhar construir uma família construir a minha zona de conforto construir a minha zona de segurança e trabalhei sempre para eliminar tudo aquilo que me gerava insegurança e medos e me lancei num projeto de vida para construir essa zona de conforto para mim e para minha família num determinado momento Deus me chama para o ministério e eu obedeci eu fui para o seminário mas eu tinha as minhas inseguranças essas inseguranças brotaram por várias razões no dia que eu liguei para minha mãe falei mãe Deus está me chamando e ela me disse no telefone mas filho pastor sofre tanto não vá não eu falei mãe mas Deus está me chamando ela fez silêncio do outro lado da linha do telefone e eu fui para o seminário mas paralelamente eu construí uma carreira profissional que me dava uma zona de conforto quando estava no terceiro ano do seminário eu fiz um concurso e passei para trabalhar na Caixa Econômica Federal aquilo me deu um alívio me deu uma zona de conforto extraordinária e eu comecei a trabalhar terminei o seminário fui ordenado pastor e continuei pastoreando e trabalhando na Caixa e eu construí dois mundos um mundo da vocação e que trabalhava me dedicava a igreja mas eu tinha um outro mundo um mundo que era do Fernando e eu então planejei a minha vida eu atendi a vocação e eu tenho meu mundo paralelo que trazia os confortos para a família e os confortos para mim e me dava uma zona de segurança e Deus Deus me levou nisso tudo e eu fui vivendo isso e chegou no momento que eu tracei o segundo plano o seguinte plano mais alguns anos me aposento e vou morar fora do Brasil e desfrutar com a minha esposa um bom tempo de vida fora do Brasil esse era o meu projeto de vida irmãos eu criei eu criei uma zona de conforto para mim mesmo exercendo a vocação mas Deus tinha um negócio comigo só comigo só comigo as coisas não estavam resolvidas entre eu e Deus não estavam e eu me dedicava na igreja tinha projetos missionários a igreja era missionária tinha muitas frentes missionárias no Brasil estavam juntos com missões mundiais em vários projetos fora do Brasil e isso me saciava isso me dava uma paz na vocação e para o outro lado eu trabalhava intensamente num outro projeto e aí cheguei executivo da caixa na matriz ora com 29 anos de idade eu cheguei a Brasília para exercer uma função de executivo na caixa em seguida foi pastorear a segunda igreja do plano piloto e esse era meu mundo e me dava como realizado um bom padrão de vida mas Deus tinha um negócio comigo ele tinha uma missão comigo e chegou o dia chegou um dia da sassardê chegou um dia que eu quis contornar esse chamado chegou um dia que eu quis que eu disse para Deus que eu não era apto chegou um dia que eu disse para Deus que esse negócio não era para mim chegou um dia de eu dizer para Deus que isso não seria bom nem para mim nem para o reino dele mas Deus tinha um negócio comigo chegou um dia que eu precisei deixar a igreja e deixar essa zona de conforto chamada vida profissional na caixa federal e deixar tudo isso para ir trabalhar na junta de missões nacionais vocês acham fácil eu digo para vocês que não foi eu perdi várias noites de sono chorei eu quis fugir não orei nos primeiros momentos disse a minha esposa que não iria orar sobre isso que esse negócio não era de Deus reuni a minha família disse que isso não era de Deus mas Deus tinha um chamado para a minha vida Deus tinha um negócio comigo eu tinha duas opções tomar essa decisão pela fé viver essas angústias experimentar experimentar a plenitude do chamado de Deus para a minha vida ou recuar e aí e o medo de que isso não fosse de fato certo conversei com tanta gente conversei com gente que estava no campo missionário conversei com pastores conversei com amigos meus conversei com pastor Valdemiro Timitiac de saudosa memória eu pedia era como se eu estivesse buscando uma resposta de alguém e dissesse não faça isso que isso é o certo e ninguém ninguém me disse sempre dizia o seguinte esse é um problema seu e de Deus é um problema seu e de Deus você tem que se acertar com Deus e eu queria que Deus descesse do céu para me dizer isso e aí eu comecei a colocar provas para Deus uma atrás da outra e aí foram as minhas experiências foi o meu tempo com Deus a minha marca com Deus foram as minhas experiências pessoais eu estou na junta de missões nacionais porque eu estive com Deus e ele me enviou não porque eu sou apto não porque eu tinha os recursos não porque eu queria mas porque Deus eu tive um encontro com Deus ele sinalizou que queria isso de mim e eu combinei com ele que ele só me deixasse lá somente o tempo que ele realmente quisesse que eu estivesse lá nem um segundo a mais essa experiência você precisa ter a sua com Deus a minha não vai servir para você a do pastor João Marcos não serve para ninguém a de Moisés não serve para nenhum de nós aqui você precisa ter a sua a sua experiência de chamado eu coloquei umas provas eu parecia uma criança eu as vezes lembro das minhas experiências para tomar decisão e me vejo como uma criança imatura e eu pregava na minha igreja pregava sobre fé sobre oração sobre depender de Deus é fácil você pregar sobre depender de Deus é fácil pregar sobre a fé é fácil usar textos bíblicos experiências bíblicas e pregar para os outros é fácil e é difícil é bem difícil é bem diferente quando você tem que se dizer pregar para você e dizer agora tome uma decisão pela fé na total dependência de Deus com uma esposa e três filhos e deixe tudo e deixe tudo deixe todas as seguranças e vá para o desconhecido para o improvável para o impossível avançar quando tem o mar quando você não sabe o que vai acontecer quais serão as consequências você assume a decisão somente baseado nisso eu estive com Deus e ele me mandou como Moisés ele esteve com Deus e Deus o mandou e ele entra no Egito sem nada só com isso Deus está chamando para você entrar nisso só com a experiência com ele e com a missão se não tiver não vem não porque você não vai aguentar o tranco ah quantas noites eu chorei orei e abri a Bíblia eu pegava a Bíblia assim e eu abria paixão do texto fala Deus e os textos não tinham nada a ver com nada ai Deus me ajuda coloquei algumas provas para o Senhor alguns incômodos o meu medo com a minha família com a minha filha com os meus filhos com a minha esposa que me acompanha agora pela internet a minha esposa me dizia o seguinte o Rio de Janeiro será a última cidade que eu vou morar no mundo e eu gostava quando ela falava isso porque eu falava assim Senhor o Senhor tem que falar com a família toda e se houver um descontente na família é prova que não tem nada comigo e eu queria isso e eu incentivava eu falava é mesmo o Rio não presta o Rio é violento e tal não vamos para lá não e eu coloquei Deus a prova dei uma semana para ele Senhor fala com a minha família muda o coração dessa família eu quero ver e eu dei uma semana e falei até domingo meio dia depois do culto e a semana passou e Deus não falou nada e eu feliz da vida mas o sábado de manhã a sarsa ardeu lá no meu quarto porque naquela manhã eu deitado lia um livro e eu li um monte de coisa naquela época tentando pedir Deus para falar alguma coisa e eu buscava uma resposta negativa sabe quando você busca o não de Deus eu buscava o não de Deus talvez você esteja nesse congresso tentando buscar o não de Deus mas Deus tem um sim para você e a sua sarsa nessa noite está ardendo e você tem tido uma experiência com Deus você está cheio de medos mas hoje hoje você precisa se render ao chamado a vocação que Deus tem para você e pagar o preço e sacrificar os seus Isaacs e vou dizer uma coisa não vai ser fácil serão experiências como a de Moisés ao longo da sua história experiências de fé naquele sábado a minha esposa e a minha filha mais velha Fernanda com 16 anos naquela época entraram no quarto chorando as duas e deu um frio na minha barriga e a Fernanda segurando assim na mão da Márcia e eu senti que elas estavam tensas e choravam e ela disse pai nós não sabemos a sua posição a decisão a parte maior cabe ao senhor a decisão maior é sua mas se depender de nós se nós não aceitarmos esse chamado para missões nacionais nós vamos ser fiéis ao senhor eu dei um pulo da cama naquela manhã e eu disse para elas assim vocês tem ideia do que vocês estão falando vocês tem ideia do que é isso nossa vida vai mudar totalmente nós vamos mudar para o rio nossa vida vai mudar o padrão de vida vai mudar tudo a vida a nossa vida vai vibrar de cabeça para baixo e Deus falou através da boca da minha filha naquela noite naquela manhã e disse o seguinte pai só duas coisas são importantes para nós que a nossa família esteja unida e no centro da vontade de Deus e o resto o resto Deus vai cuidar da gente aquela manhã as aças ardeu no meu coração eu queria fugir disso tudo que eu conquistei na vida o meu emprego os salários eu conquistei as funções que eu consegui ocupar na empresa o prestígio a minha zona de conforto eu estava perdendo a minha segurança eu estava perdendo e eu estava me lançando numa aventura de Deus que eu não tinha nem ideia do que iria acontecer eu era um desconhecido nesse Brasil batista não sabia nem por onde começar naquela manhã Deus queimou meu coração eu tentei fugir de tudo quanto é lado não satisfeito botei a família no carro saí de Brasília fui até o Rio e rodei naquele Rio de Janeiro e mostrei um monte de coisa e disse assim essa é a cidade vocês têm certeza nós voltamos orando e tínhamos a certeza que Deus nos queria ali irmãos nós deixamos tudo porque tivemos uma experiência com Deus eu não estava buscando emprego eu não estava buscando isso mas Deus me queria nisso como que é você em algum lugar que ele sabe o que é ele sabe onde e ele sabe porque ele quer você isso não está atrelado a sua capacidade não está atrelado aquilo que você é ou que você possui está atrelado a graça de Deus a vontade soberana dele e porque ele quer você e ele quer te usar onde ele bem quiser e você vai ser usado por Deus eu sei que todos nós somos vocacionados como disse no início dessa palavra mas tem pessoas aqui vocacionadas para alguns projetos especiais de Deus pessoas que precisarão abrir mão de algumas coisas na vida sacrificar os seus Isaacs e de tomar uma decisão pela fé de viver na total dependência de Deus eu compartilho isso com vocês hoje à noite abrindo meu coração para vocês e a minha família nós nunca fomos tão felizes como temos sido vivendo essa experiência com Deus aquilo que eu tentei criar no meu chamado na minha vocação um mundo paralelo de sustentabilidade foi interessante que Deus usou isso e me mostrou isso não é nada isso não é nada emprego federal isso não é nada para o senhor dos exércitos estabilidade isso não é nada recursos financeiros isso não é nada eu sou o senhor que criei que criou os céus e a terra e eu estou no controle de todas as coisas para você tomar essa decisão de obedecer o chamado você precisa ter essa certeza Deus está no controle de todas as coisas e disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou me enviou a vós essa será a sua mensagem aonde Deus te levar eu sou me enviou eu venho em nome do senhor eu estive com ele e ele me enviou Deus tem pessoas aqui que ele precisa enviar para a China Deus tem pessoas aqui que ele precisa enviar para o Peru Deus tem pessoas aqui que ele precisa enviar para as Cristolândias para atuarem nas Cracolândias no Brasil Deus tem pessoas aqui que ele precisa enviar para a Amazônia Deus tem pessoas aqui que ele precisa enviar para o Haiti para os países para os países muçulmanos Deus precisa de gente neste mundo gente estratégica gente que ele vai usar gente que ele está chamando jovens homens e mulheres tem pessoas aqui que Deus quer enviá-las para serem usadas em missões impossíveis quando eu penso no mundo muçulmano pastor João Marcos alguém ser chamado para ministrar no mundo muçulmano começar por onde tem que ter uma experiência com Deus e tem que descer ao mundo muçulmano dizendo eu sou me enviou a voz entrar numa Cracolândia pastor Adilson só dizendo eu sou me enviou pastor Humberto descer na Cracolândia ali em Samambaia em Taguatinga em Brasília só dizendo eu sou me enviou em qualquer lugar eu sou me enviou eu tive uma experiência com Deus às vezes a gente cria ilusão de construir uma vida uma zona de conforto a melhor zona de conforto para nós é estar no centro da vontade de Deus porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui mas fazer a vontade daquele que nos chamou a vida passa e daqui a alguns anos você terá envelhecido e talvez você olhe para trás e pense puxa Deus me chamou e eu não tive coragem de dizer sim eu sou um vocacionado para onde Deus quiser eu vou abaixe a sua cabeça eu sei que todos nós somos vocacionados para sermos cheios do espírito e impactarmos onde estivermos vivendo mas Deus tem vocacionados aqui que ele quer levar estrategicamente para alguns lugares pessoas pessoas que Deus vem falando ao seu coração e nessa noite a sua sarça acendeu e você tem ouvido o espírito de Deus dizer esse lugar é santo prostra-se diante de mim e na total dependência diga sim eis-me aqui Senhor eu não sei para onde o Senhor vai me mandar qual faraó eu vou enfrentar qual povo eu vou descer mas eu vou porque eu tive uma experiência com o Senhor eu vou porque o Senhor me enviou ore ao Senhor agora quantos quantos Deus tem chamado nessa noite quantos Deus quantas pessoas Deus já vem falando eu vou pedir o Fernando o Fernandinho para cantar uma música Fernando eu vou eu vou entender que esse palco aqui é o Monte Moriá e se você sair do seu lugar e subir essa escada e se ajoelhar aqui você vai testemunhar dizendo o seguinte eu tive uma experiência com Deus e Ele me enviou Ele me chamou eu estou subindo eu estou subindo aqui para sacrificar todos os meus Isaacs e pagar o preço que for para ser enviado para onde Deus quiser e quando Deus quiser não importa o preço eu pagarei com a minha vida enquanto a gente canta se Deus tem chamado alguém nessa condição de perder a sua vida e se dedicar integralmente para a obra missionária para a obra dele para o ministério o que Ele quiser você vai sair do seu lugar vai subir aquela escada e vai se ajoelhar aqui comigo ó Deus sonda nesta noite o coração do teu povo e traz aqueles que o Senhor tem chamado para essa obra guarda o meu coração ó Deus guarda o meu coração de fazer minha vontade de viver pra mim mesmo só venha se você teve uma experiência com Deus e se você tem esse chamado de Deus e você vai pagar o preço chega bem pra lá chega bem pra lá o teu reino já ganhei minha vontade já deixei o teu reino já ganhei os teus sonhos são maiores do que os meus os teus caminhos bem mais altos do que os meus toda minha vida tudo é Deus toda minha vida canta conosco os teus sonhos são maiores do que os meus os teus caminhos bem mais altos podem ficar nessa parte aqui do palco cheguem pra cá vem pra cá guarda guarda o meu coração ó Deus não chega pra cá chega pra cá vocês ali tem vaga ali naquele cantinho ali ó por favor fica ali ó fica lá chega pra lá tem vaga ali guarda o meu coração ó Deus guarda o meu coração e fazer minha vontade de viver pra mim mesmo eu me sondava seus teus pra mim me escondava seus teus juízos minha vontade já deixei o teu reino já ganhei minha vontade já deixei o teu reino já ganhei minha vontade já deixei o teu reino já ganhei minha vontade já deixei o teu reino já ganhei Os Teus sonhos são maiores do que nos vêm Os Teus caminhos bem mais altos do que nos vêm Com a minha vida, tudo é Teu Com a minha vida, tudo é Teu Os Teus sonhos são maiores do que nos vêm Os Teus caminhos bem mais altos do que nos vêm Com a minha vida, tudo é Teu Com a minha vida, tudo é Teu Os Teus sonhos são maiores do que nos vêm Os Teus caminhos bem mais altos do que nos vêm Com a minha vida, tudo é Teu Amém Irmão, a experiência sua nessa noite é só sua com Deus Essa é a sua experiência meu irmão Irmão, você que está aqui nessa noite Essa é a sua sarsa ardente com Deus Essa é a sua experiência com Deus Ela é só sua, é só sua, é ela que vai te sustentar Ela que vai te fazer andar Vai te fazer andar sobre as águas Vai te fazer andar no deserto Vai te fazer andar no meio das dificuldades A transpor obstáculos bem maiores do que você É essa experiência que vai te fazer É a sua experiência que vai te fazer É a sua experiência que vai te fazer Atravessar os mares Ir além, muito além daquilo que você possa imaginar Essa experiência é sua Essa experiência é marcante Ela é toda sua Ela é a sua experiência com Deus nesta noite A música que nós cantamos Acabamos de ouvir É tremenda Nós estamos colocando diante de Deus a nossa vida Plenamente E você que está aqui nesta noite Na frente ajoelhado Você está perdendo a sua vida Eu queria que você soubesse que nessa noite Você está dizendo Eu abro mão da minha vida E entrego a minha vida totalmente ao Senhor Eu não vou ter medo Eu estou abrindo mão de toda a minha zona de conforto E deixando tudo nas mãos do Senhor E eu vou viver pela fé Eu vou descer ao meu Egito Eu vou cumprir a minha missão Somente com a minha experiência com Deus E com a palavra que Ele me enviou Com a missão que eu recebi dEle Só isso É o bastante Dois homens de Deus Dois homens experimentados Na fé Experimentados também Nessa mesma experiência que vocês estão passando Vamos orar agora E será um marco na vida de vocês Esse dia Essa noite Esse tempo Essas duas orações que acontecerão agora Pelo pastor João Marcos E o pastor Pedro São duas orações que marcarão Esse dia Essa experiência na sua vida Não abra mão dela Porque ela é quem vai te sustentar Nas noites escuras Nos vales Diante dos golias Dos desertos Dos faraós Ela é quem vai te dizer Avante Quando todos dizem Não dá Recue Mas há uma experiência que diz Vá Porque o Senhor dos Exércitos está contigo O Deus de Jacó é o teu refúgio A missão é dele E será cumprida em você Vamos orar Pastor João Pastor Pedro Pai bendito Nós te louvamos Senhor Porque o Senhor é bom Porque o Senhor é maravilhosamente bom Porque o Senhor nos ama E porque o Senhor se revela a nós Nós te amamos Pai Porque o Senhor nos amou primeiro E ao se revelar a nós O Senhor se revelou como amor O Senhor se revelou como esse Deus maravilhoso Que faz tudo por nós E nos salva Nós te louvamos Nós te bendizemos Porque quando o Senhor se revelou Nós tivemos um encontro contigo Pai obrigado Porque nós aqui conhecemos a Ti Obrigado Senhor Porque nós já tivemos um encontro contigo E esse encontro é cada vez mais renovado Mais próximo a Ti Nós vivemos A cada dia mais íntimos de Ti Nós somos Porque cada vez mais o Senhor se revela E revela a sua vontade Que é boa, perfeita e agradável a Ti Mas Pai Tem bilhões de pessoas no mundo Milhões no Brasil Que não te conhecem Não sabem que podem te louvar Que foram criadas pra te louvar Elas precisam disso E o Senhor está usando o Brasil Pra mudar o mundo E o Senhor está usando a nossa denominação Pra mudar o Brasil E nós te louvamos E te bendizemos por isso Pai E nessa noite O Senhor Marcou A Tua presença Nesse culto Através da administração Do Fernandinho Do pastor Fernando Brandão E o Senhor Pai Separou essas pessoas Pra que nesse momento Aqui Tivessem esse encontro contigo Tivessem essa administração Diretamente de Ti Para entenderem Quem são São pessoas Que tiveram um encontro contigo E que receberam de Ti Uma missão Dizer que o Senhor As enviou Pai bendito ministro Sobre a vida dessas pessoas A Tua graça A Tua graça Que há de capacitar A cada uma Dessa delas A fazer Aquilo que o Senhor Tem como propósito Específico A cada uma Vai ministra Sobre estas pessoas A visão do Teu Poder Da Tua glória Para que cada vez mais Elas falem De Ti Com autoridade E disse sobre elas Pai De forma ainda mais clara A ação Do Teu Santo Espírito Tornando-as Audaciosas Sabedoras 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 de que Não há nada Que possa fazê-las Desistir O Senhor O Deus Eterno Eu Sou Está com elas Marca o Senhor Neste momento Com os Teus sinais Com os sinais Do Teu Santo Espírito Manifesta Senhor De forma ainda mais clara Pai Que ele se lende Que o Senhor Paga o prejuízo Que não importa O que eles podem Perder O Senhor é mais O Senhor é melhor E nada melhor Do que viver Para Ti Nome de Jesus Deus de amor De graça Paz, bondade E misericórdia Pai como Tu és maravilhoso Antes deste culto começar Assim como Moisés falou Eu abro mão de qualquer coisa Mas eu não abro mão Da Tua presença E a Tua presença Nesta noite aqui É palpável Nós louvamos o Teu nome Porque nós não queremos Fazer parte De uma geração De pessoas Que são indiferentes Contigo Mas nós queremos Ser como Davi Porque Davi Impactou a sua geração Deus que Tu estejas Honrando a vida De cada um dos Teus filhos Cujos joelhos Tocam no chão Porque Deus Colocam as suas vidas No Teu altar Dizendo Deus Eu não sou nada Eu não sou capaz Mas passando pelas Tuas mãos Tu irás usar a minha vida Tu sabes Ó Deus O plano que Tu tens Para cada um dos Teus filhos E a Tua palavra diz Que os Teus caminhos São mais altos Que os nossos caminhos Os Teus pensamentos São mais altos Do que os nossos pensamentos Os joelhos que estão dobrados Não sabem Para onde vão Não sabem Quais são os Teus planos Mas eles têm a coragem De dizer Eis-nos aqui Ó Deus Que Tu derrames Da Tua porção Da Tua dobrada Da Tua unção Sobre a vida Dos Teus filhos Capacitando Deus Dando sabedoria Que é graciosa Que nós possamos Ser missionários Na nossa casa Impactando a nossa família Através do nosso testemunho Que nós possamos Ó Deus Viver aquilo que cantamos Viver aquilo que pregamos Viver aquilo que lemos Deus Palavras não conseguem Expressar a gratidão Que vai no nosso coração Por todos os joelhos Que tocam no chão Nessa noite Porque nessa noite Nós dizemos Não mais eu Mas Cristo Vive em mim Que a Tua palavra Se cumpra na vida Dos Teus filhos Levanta homens E mulheres de Deus Que sejam diferentes E façam a diferença Aproveitamos este momento também Para te agradecer Pela vida do pastor Fernando Brandão Ele que completa Mais um ano De casado Amanhã Mas Ele abriu mão Do convívio De sua família Para nos abençoar Nessa noite Que Tu continues Com os Teus anjos Acampados ao redor Do Teu filho Que Tu coloques Pessoas ao lado dele Como Josué e Caleb Pessoas que sejam valentes Pessoas que possam Sustentar suas mãos Pessoas que possam Ser diferentes E fazer a diferença Ó Deus Deus enche o coração Do Teu servo De dependência E de ousadia Da Tua palavra Muito obrigado Jesus Por aquilo que Tu fizeste E por aquilo que Tu vais fazer Nós oramos em nome de Jesus Amém E amém Você pode aplaudir ao Senhor A Ele toda honra e toda glória Sejam dados a Jesus Você que está aqui na frente Presta atenção numa coisa Que você que vem à frente Eu queria pedir que Se possível Você escrevesse Essa sua experiência com Deus Escreve Se possível Durante esse congresso Lá no seu diário Lá no seu computador Escreve a sua experiência E guarda essa experiência Do que você tem experimentado De Deus E você vai poder Lê-la Com o passar do tempo E ela sempre será um bálsamo Sempre será um estímulo Pra você E tem um folder Sendo distribuído Pra você preencher E esse folder É importante pra nós Pra que a gente possa ajudar E acompanhar você As juntas missionárias Mas se possível Escreva essa sua experiência E compartilhe com outra pessoa Se você quiser Mas que você tenha Essa experiência guardada Mas não deixe de preencher também Esse folder E A minha última palavra Só lembrando o seguinte Estamos em vigília de oração Cem dias de oração E hoje Hoje eu sei que nós temos Muitas programações Quando for meia noite Hoje Eu vou parar um tempo Aqui pra orar Quem quiser orar comigo Eu vou orar De meia noite Até meia noite e trinta Trinta minutos de oração Eu vou ter hoje De oração em algum lugar Aqui do lado de fora Se você quiser orar comigo Vem orar comigo Outra coisa Julho Trans Você não pode ficar fora Faça sua inscrição Você tem que estar nesse negócio O Senhor É contigo A Deus seja toda honra E toda glória Pastor Brandão A Bíblia diz que Quando nós nos deleitamos O Senhor Ele realiza os sonhos Do nosso coração Os desejos do nosso coração Amém Você vai se aposentar Um dia de missões nacionais E você vai viver Fora do país Com a sua esposa Trabalhando em missões mundiais Amém Amém Deus está no controle Eu não Eu perdi a minha vida Onde Deus levar Para mim é lucro O que acontecer Para mim é lucro Vamos celebrar o Senhor Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo árvores E viúvas Filhos prátios Tão longe do Pai Tão longe do Pai